Hoje não temos apenas um, mas vamos conhecer dois modelos de portáteis da Umbernic, o RG353VS e o RG353PS, modelos já conhecidos, agora com o preço variando entre R$ 350 e R$ 450, esses portáteis começam a fazer sentido no segmento de entrada. Sejam bem-vindos a Arcade Fan, Michael aqui. Como eles são modelos do ano passado, podem passar a sensação de produtos ultrapassados, mas não se enganem, no segmento de entrada, esses são duas ótimas opções, unindo ergonomia, qualidade de construção e o principal, custo-benefício. Você pode adquirir um desses modelos no AliExpress. Fiquem ligados na guia postagens e no Discord do canal. Nesses dois lugares posto as principais promoções sobre esses e diversos outros portáteis. Na descrição e comentário fixado tem links para você adquirir. Tem os portáteis, cases de transporte, cartões de memória... Vai ter outro link para uma seleção de itens do AliExpress, com descontos de até 80% e frete grátis em milhares de itens. Ah, e esquecendo, sempre vai ter um cuponzinho para você pagar ainda menos nesses produtos. Dá uma conferida. Sempre tem um que aparece nos comentários dizendo... Ah, mas o R36 é mais barato. É. O RG35XXH também é mais barato. Hum, nem tanto. Então fica ligado nesse vídeo. Vou expressar por que, na minha opinião, esses dois modelos podem ser suas novas aquisições. Essa mesa pode ficar uma bagunça. Afinal, são dois modelos. Então serei mais objetivo dessa vez. Primeiro a embalagem. Como de praxe, as caixas são de papelão duro. A do RG353VS é preta, com algumas informações. A do RG353PS já aparece com os modelos enviados recentemente, com poucas informações. Gostei das duas. Cumprem bem o propósito do portátil, que é chegar inteiro aos destinos. Dentro delas, vem os seguintes itens. Vou começar falando do RG353VS. Ele adota um layout vertical que lembra muito o clássico Game Boy. É compacto, leve e perfeito para quem busca a portabilidade. Tem uma excelente construção e, para um portátil vertical, a ergonomia é até boa. Na parte de trás, tem essas saliências na região da bateria e aqui, logo abaixo dos botões de ombro. Tudo é bem discreto, mas fazem diferença. Ajudam na pegada do portátil. Agora o RG353PS, que traz a nostalgia de segurar um controle do Super Nintendo. Isso aqui é uma delícia de pegar. Ai, que delícia! É muito confortável para aquela jogatina mais longa. Como na versão vertical, a construção é excelente. Vamos falar dos controles, pelo menos nas partes que eu considerei igual nos dois modelos. Nos dois portáteis, os D-Pads são bem macios, descem até a altura adequada e funcionam como deveriam. Testando no jogo contra, você não tem diagonais acidentais durante a jogatina. Agora, para validar se as diagonais são acessíveis quando necessário, nada mais objetivo que um jogo de luta. De cara, eu consegui uma taxa de acerto de um pouco mais de 50%. Como em qualquer controle, com o tempo você se adapta e as membranas vão amaciando. Daí você consegue uma taxa de acerto maior. Os botões de ação contam com as identificações em baixo relevo. Tem um toque macio, graças ao acionamento com membranas de borracha. Eles têm um bom tamanho e descem até a altura adequada quando acionados. Temos dois controles analógicos no padrão Switch. Um clique ao apertar. Então nós temos o L3 e o R3. Vamos partir para os botões de ombro, que são dispostos de maneira diferente. No RG353VS são em linha. O acionamento é feito com switches tipos de mouse, mas não são barulhentos como em alguns modelos recentes. Lembram os que tínhamos nos modelos RG35XX regular e 2024. No modelo PS, os botões ficam na disposição tradicional que conhecemos, empilhados. O acionamento deles é feito com membranas de borracha. É bem macio e nostálgico. Os botões Menu, Start e Select, nos dois modelos ficam na parte da frente, de fácil acesso. Os portáteis vêm com dois cartões de memória. Um menor de 16GB, de boa qualidade, da marca Kioxia e nele fica o sistema. E vem outro cartão maior de 64GB sem marca. Esse último eu recomendo que você troque assim que chegar. Confira na descrição e comentário fixado. Tem links para você adquirir os cartões de boa qualidade e com preço justo. No VS, os botões de volume ficam na esquerda. No PS, ficam na parte de cima. A entrada DC carrega a bateria. Fica na parte de baixo do modelo VS. E a porta TG fica na parte de cima. No PS, ambas ficam em cima. Os portáteis contam com saída 3.5mm para usar fones de ouvido e HDMI para ligar em um monitor externo. Para finalizar, temos os botões Reset e Power, que é só segurar por alguns segundos para ligar os portáteis. Em termos de tamanho e peso, o RG353 VS é mais compacto e leve, pesando 180g, enquanto o RG353 PS é um pouco maior e mais pesado, com 211g. Se você chegou até aqui, deve ter se perguntado, mas por que ele trouxe dois modelos de portáteis tão diferentes no mesmo review? Será que enfim teremos uma rinha de portáteis nesse canal? Não. Não é comparativo. E a verdade é que esses dois carinhas são idênticos. Sim, isso mesmo. Não na aparência, é claro. Só que nesses dois modelos temos os mesmos processadores. GPU, memória, Wi-Fi, saída de vídeo via HDMI, tela, joysticks, botões de ação e D-pad. Só que montados em pacotes e disposições diferentes. As únicas diferenças notáveis de hardware é que no modelo PS temos dois alto-falantes, aqui na parte de baixo, que não é o ideal. Já no modelo VS, apenas um na parte da frente, direcionando o áudio diretamente para o seu rosto. Resumindo, no modelo PS temos mais imersão por ser um som estéreo. E no modelo VS, o áudio parece mais alto. Outra diferença é a bateria. No modelo PS temos 3.500 mAh. E no modelo VS tem 3.200 mAh. Segundo o fabricante, ambos prometem até 6 horas de jogatina. Pela capacidade maior do modelo PS, pode oferecer um pouco mais de autonomia. Carrega as baterias com um cabo USB-A para USB-C e um carregador original. Nos dois modelos, demora por volta de duas horas para carregar completamente. Para manter o preço mais acessível em relação aos modelos P e V, os modelos VS e PS vêm capados a alguns componentes de hardware. Confira! A memória foi reduzida para 1 GB nesses dois modelos versus os 2 GB das versões P e V. Não possui memória interna MMC de 32 GB que armazena o sistema Android, nas versões mais potentes. Em todos os modelos é possível utilizar Linux via cartões de memória. Outro detalhe que é retirado das versões desse vídeo é o touchscreen na tela. Os modelos P e V têm sistema Android. Com isso, você conta com alguns mimos extras. Jogos Android, front-ends como o Daigisho ou o Emulation Station. Você pode baixar jogos diretamente pelo portátil. Na emulação de Nintendo DS, é possível usar o touch da tela, para a tela inferior. Mas esse último eu considero um plus, afinal esse tamanho de tela não é muito legal para emular duas telas do DS simultaneamente. Se tratando de performance, não muda muita coisa. Até porque o gargalo fica no processador ou na GPU e não na quantidade de memória. Se te interessar, vou deixar links também para as versões mais potentes, o 353V e o RG353P, na descrição comentário fixado. Vamos ao que importa, jogar! Esses portátiles suportam retro games desde o Atari, passando por todos os Game Boys, Mega Drive e até o Playstation 1 com folgas. Esses portátiles suportam retro games desde o Atari, passando por todos os Game Boys. Esses portátiles suportam retro games desde o Atari, passando por todos os Game Boys. Esses portátiles suportam retro games desde o Atari, passando por todos os Game Boys. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.